MÚSICA De guerra aqui nosso, vai, vamos lá Todo mundo aí, ó Tem que sair daqui com a gargantinha hoje Ok? Vamos lá O grito, vamos dar o grito Vamos lá fazer o nosso grito aí, vamos lá Pessoal, vamos lá, vamos lá Vamos lá, pessoal No três, vamos lá No três Um, dois Três, vamos lá O meu grito Oxalá 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 O carnaval Acontece Oxalá Oxalá O povo nunca se esqueça Oxalá Oxalá Ele não ande sem cuidado Oxalá 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 Eu não peça Uma bocada Oxalá Eu não peça Uma bocada Oxalá Eu não peça Oxalá 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 Que a vida me corra bem Oxalá 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 O carnaval O carnaval Aconteça Oxalá 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 O povo nunca se esqueça Oxalá 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 O que eu estou com a minha mãe? Tchau. Tchau. Tchau.